Essa é o noventa e três FM, onze horas e um minuto no Rio, Jeremias, capítulo vinte e nove, versículo onze, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Assim nos diz a palavra do senhor. A alegria do senhor está aqui. Está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui, mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta quinta-feira, dia sete de abril de dois mil e dezesseis, que a bênção do senhor esteja aí, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja, que a bênção do senhor esteja com você. Aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso, abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui, apostos, pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Fale com o noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Rafael de Almeida da Igreja Batista Getsemani. Também aqui a querida menina da mesa de hoje, Luciana Moreira, que é presidente da ONG Mulher Melhor. O pastor Jorge Macedo é da Assembleia de Deus de Bel, o forroxo, o reverendo Roberto Barnabé da Igreja do Nazareno em Olinda. Todo mundo já aqui no nosso estúdio pra começarmos juntos o nosso debate noventa e três de hoje, onde nós vamos tratar aqui entre outros assuntos, minha gente, olha, quando acontece alguma fofoca com seu nome, o que você faz? Você deixa pra lá, você esclarece, vamos entrar nesse ponto já já, se você já ouviu falar aí do Compreende Card, sabe o que que é isso? Compreende Card, é o cartão da compreensão pra pagar as contas, assédio nos transportes públicos, uma história impressionante, um relato incrível de uma menina que sofreu assédio, nós vamos conversar sobre esse assunto também aqui no nosso debate noventa e três de hoje, aqui na noventa e três FM. Agora hoje nós estamos também lembrando uma data muito complicada e difícil e sofrida daquilo que é conhecido como massacre de realengo, onde nós tivemos há cinco anos um episódio incrível no dia sete de abril, uma experiência chorosa e sofrida pra centenas e centenas de pessoas em realengo, quando uma escola municipal, a escola Taço da Silveira, no bairro de realengo, foi invadida por um rapaz, vinte e três anos, o Eliton Oliveira, ele entrou na escola atirando contra os alunos e foi realmente um episódio dos mais tristes vividos na história recente dessa cidade incrível e maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Na época, toda a discussão vem em torno do bullying, não à toa, por conta disso, dia sete de abril está sendo conhecido, pelo menos já existe um projeto de lei pra que ele se torne o dia nacional de combate ao bullying e a violência na escola. Eu tenho relatos especiais sobre esse assunto, eu estive na escola, eu estive dentro das salas de aula, eu participei de um grande culto onde eu tive a responsabilidade de pregar e tendo naquele auditório ao ar livre, pais, avós, irmãos e colegas de sala desses alunos que sofreram esse massacre no dia sete de abril há cinco anos. Eu entrei naquela sala de aula, na sala de aula e pude observar os furos da bala ou das balas e é incrível a sensação, a tristeza profunda e a emoção que nos abate quando você entra num lugar que sofreu tanto e que o lugar se tornou um símbolo de sofrimento de adolescentes que não tinham nada a ver com essa história. Se esse menino sofreu bullying algum dia, não foram estes que fizeram bullying com ele e nós vamos tratar sobre esse assunto também lembrando essas famílias e vai ser alvo da nossa oração pedindo ao senhor que traga consolo e conforto do Espírito Santo. A cada a cada lembrança as dores vão se agravando, mas quando o povo de Deus intercede e clama, nós temos a absoluta convicção de que o senhor vai conduzir de forma tão especial a produzir consolo que venha da parte do Espírito Santo de Deus sobre estas famílias queridas e abençoadas. Nós vamos tratar também sobre esse assunto aqui o nosso debate noventa e três de hoje e eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência e a sua confiança ao nosso programa. Este é o debate noventa e três com J R Vargas na noventa e três pastor Rafael de Almeida, eu quero começar ouvindo o senhor porque a nossa ouvinte conta, sei que a fofoca é algo praticamente normal para a maior parte das pessoas, mas eu nunca imaginei que passaria por isso dentro da igreja, ainda mais vindo da esposa do meu pastor é o que conta ao ouvinte, eu não sei mais em quem confiar e nem sei se devo me aconselhar, já que posso virar assunto nos corredores. Caso de fofoca, o que que é melhor? É deixar pra lá ou é esclarecer? Como guardar o coração diante da dor que uma fofoca provoca? Por que ultimamente as pessoas têm visto o hábito de fofocar como algo normal? Por que a vida do outro para alguns é tão interessante? Existe ex-fofoqueiro, mas é um caminhão de perguntas, pastor, bom dia, bem-vindo. Qual delas? Uma das primeiras coisas que eu que eu que eu que eu pensei quando recebi essa mensagem foi que a gente faz uma tremenda covardia. Vamos falar da maioria da maioria das denominações estruturadas, né? A gente pega o sujeito que é pastor, treina ele, passa por todos os cargos da igreja pra ele aprender como é que a igreja funciona. Na Assembleia de Deus tem até escadinha, né? Que funciona bem. Aí manda ele pro seminário, ele faz três, quatro anos de seminário, depois passa por um estágio e aí quando ele tá pronto, a gente marca a ordenação, aí na hora da ordenação manda a mulher dele ajoelhada do lado dele, fala levanta, agora você é pastora, mas ela não teve preparação nenhuma pra isso, né? Tem denominações que formam a esposa junto com o pastor, eu acho até uma iniciativa boa. O problema é a gente achar que automaticamente a mulher do pastor é pastora, tem preparação, tem maturidade espiritual, tem equilíbrio emocional, tem tudo que o pastor tem e algumas não tem, né? E aí a pessoa fala, não, ela é mulher do pastor, sim, mas e aí? Eu acho que começa por aí, nem toda mulher de pastor é pastora, é crente madura que pode ouvir segredo. Eu acho engraçado ela falar de ultimamente fofoca, fofoca é parte do comportamento humano, desde sempre, a gente tem que saber lidar com ela em qualquer meio social. Uhum. Pastor Roberto Barnabé, querido, bom dia, bem-vindo, uma de nossos ouvintes de JR, eu penso o seguinte, eu acredito que não devemos ligar pra quem faz fofoca com o nosso nome, até porque o próprio Jesus nos ensina a fugir da aparência do mal e se formos lá tirar satisfação, eu creio que só vai piorar, temos que deixar Deus falar por nós, é a opinião de um dos nossos ouvintes. O senhor concorda, pastor? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, queridos. É, a gente percebe aqui que a fofoca se tornou habitual, se tornou uma coisa mais que presente na vida, sociedade, em qualquer lugar, na casa, no trabalho, em qualquer ponto que a pessoa esteja realmente está presente. Agora, a gente não pode aceitar como que a fofoca fosse algo normal, porque ela não é normal. A fofoca, ela vem e acaba difamando a pessoa, ela também trata com situações que pode levar as pessoas serem atingidas de maneira tão agressivas. Eh, a gente percebe que o mundo hoje não tá recebendo tanta coisa de Deus por causa do meio, o meio tá realmente eh influenciado por esse mal. Porque acontece, ô J, a fofoca, ela não é a causa, ela é o sintoma. Uhum. Sintoma. Porque se a pessoa tem inveja da outra, provoca fofoca. Se a pessoa deseja alguma coisa que a outra tem, o chamado na psicologia de projeção eh no outro, acaba desejando que a pessoa também eh eh tem alguma coisa que a outra tenha. Uhum. Então, o o fofoqueiro, o ele sempre vai fazer fofoca na ausência do fofocado, o fofocado sempre tá ausente. Uhum. Então, a gente tem que agir, eu acho que a gente não deve deixar isso assim como passar, se acostumar, não. A gente tem que confrontar, a gente tem que determinar isso como algo que não deva ficar no nosso meio e nem fazer parte da nossa vida habitual. A gente tem que realmente reagir, apesar que a palavra de Deus já nos adverte, Salmo cento e um verso cinco, Deus fala que ele vai destruir o fofoqueiro. É. É, isso tem. É por isso que eu acho que é. Até o costume judaico, isso tá na Bíblia. Então, Deus não aceita o fofoqueiro. Levítico também fala que Deus não aceita o fofoqueiro. Uhum. Porque ele atinge a imagem do outro, denigra a imagem do outro, cria uma porção de situações da pessoa se sentir magoada, ferida, isso vai auferindo situações até emocionais. Então, a gente tem que combater, claro, que com muita coerência, com muita inteligência, mas a gente não pode aceitar e achar que isso deva ser normal. A a respeito da irmã. Uhum. Quando coloca esposa de pastor, esposa de pastor, é, não é um nome, entendeu? Ela tá sendo classificada com a situação, mas ela é uma pessoa normal. Uhum. A pessoa normal. Então, a gente não pode condenar a esposa do pastor, porque se ela falhou, ela deva ser corrigida e vai realmente e tomar posição. Pastor Jorge, muito bom dia, querido, seja bem-vindo ao nosso debate no noventa e três de hoje. Eh, é melhor eh deixar pra lá ou é melhor esclarecer? Eh, bom dia J.R. Marcela. É, o primeiro, a fofoca, ela é bem antiga, né? No Velho Testamento, no hebraico, dá-se o nome de mexerico, né? Mexerico é, hoje, fofoca, no Velho Testamento era mexerico, sempre existiu. Normal não é porque traz confusão, briga e, inclusive, pode provocar até morte. Então, a fofoca, ela não tem que ser falada, comentada, porque quando você comenta uma fofoca, você dá espaço pra aquela, pra aquele problema, ele crescer, ele evoluir-se. Então, quando você, e o fofoqueiro, ele vive daquilo, ele se engrandece, e todo fofoqueiro, a autoestima dele é baixa, entendendo? Ele é uma pessoa que tem sérios problemas, eh, de, de, de ordem pessoal, então, ele vive através da, da desgraça dos outros. Essa é a realidade, ele, ele faz uma fofoca de uma pessoa aqui, e ele fica de longe, observando o que que aquilo vai dar. E outra coisa, os ouvidos dele trabalham vinte e quatro horas. Uhum. E ele põe um assunto aqui, mal acabado, que é, é, a coisa é, é tremenda, mal acabado, aquele assunto ali, ele, ouviu aquilo ali, mais ou menos, ele já passa aquele assunto mais ou menos pro outro, quer dizer, vai crescendo aquela, 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 aquele, aquele mal-estar entre as pessoas, daqui a pouquinho não é só uma pessoa, mas é um grupo, então ele prejudica a família, ele separa amigos, e eu acho que não é normal, e isso tem que ser evitado a todo custo. Jorge, é como, é como a, ou a questão do assalto. É lógico que você, que é crente, não vai fazer, mas você tem que saber se defender dele, né? Eu não falo que é normal, eu não tô dizendo que é justo. É, não. Você não vai achar uma comunidade de, de pessoas em que não haja nenhuma fofoca, é muito difícil. O, a nossa menina da mesa de hoje é a Luciana Moreira, Luciana, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate noventa e três de hoje, ah, por que que ultimamente as pessoas têm visto o hábito de fofocar como algo normal? Porque essa é, é a percepção que o pastor Rafael nos traz, não que seja uma coisa que deva acontecer, mas que as pessoas estão fazendo isso numa normalidade impressionante. Bom dia, JR, obrigada pelo menina. É, 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 realmente, também concordo que não seja uma coisa normal, mas é porque as pessoas não sabem separar, é uma linha muito tênue, entre informação e fofoca, né? Olha aí. Você passar informação é uma, é uma coisa, né? Isso aí engrandece, a informação, ela é necessária, tá aí a comunicação, né? Que fala dela. Agora, quando você está falando algo de ou trem, se junta com duas ou mais pessoas pra falar da vida de alguém, então a pessoa acaba perdendo tempo, né? Porque a fofoca, ela faz você perder tempo e você, a pessoa tem que aprender, se ela quer falar, falar de coisas, de projetos e não falar de pessoas. Uhum. A partir do momento que você fala de pessoas, você só vai perder tempo. Agora, essa distinção que você fez, Luciana, é, como é que ela é na prática? Vou dar exemplo. Sim. Pra poder ajudar, né? Olha, eu, você viu aquela, eu acho que aquela irmã, eu acho que ela, eu acho que ela tá grávida. Acho que é do jeitinho dela assim, minha solteira, tá grávida, pelo jeitinho, ela deve ter uns três meses. Então, aí, eu, eu, eu tô olhando isso, aí eu chego pra alguém e disse, olha, eu vou te dar uma informação. É, é uma hipótese ainda, mas muito, muito forte, parece que a fulana de tal está grávida e pelo, pela observação, deve estar de três meses. É uma informação ou é uma fofoca? Não, é uma fofoca, porque o que acontece? A, a, a informação, ela normalmente é feita pra elevar ou simplesmente pelo, é o próprio ato de estar passando uma informação. Já o, a fofoca é quando começa justamente a frase com esse, eu ouvi dizer, me disseram que, você está ali, eh, pegando a informação de alguém que. Vou dar outro exemplo, a filha da irmã foi presa, foi mesmo, filha, foi presa, polícia foi lá, levou, é fato. Ah, isso é um fato, é um fato, olha, olha, a filha da irmã foi, foi presa e isso aconteceu assim, 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 isso é informação ou é fofoca? É informação quando você não julga. Quando você não põe um julgamento. É isso que eu vejo, é o olhar bondoso. É o olho, olha só, ser preso é um fato público, a pessoa bondosa, e tem gente bondosa na igreja que pensa, puxa, tá preso, o que que a família tá precisando, como eu posso ajudar? Isso aí. Aí a pessoa bondosa fala aí, foi preso. Por causa disso, por causa daquilo. Nunca me enganou, né? Quer dizer, até o olhar que você lança, a pessoa ser presa é um fato público, quer dizer, normalmente você vê, sai no jornal e tudo. O olhar que você lança sobre o fato da vida do outro é que, é que preocupa. É que às vezes o problema não saiu nem no jornal. Uhum. Então eu vou fomentar aquele problema, a, a, olha, cê viu a filha da vizinha foi presa, aí eu chego perto do outro vizinho meu, que é meu amigo também do lado. Uhum. Esse rapaz, tu soube ontem. Tá sabendo. Prender, tá sabendo prender a filha. O problema é, o que eu vou ajudar com isso. É isso que eu ia falar, o que vai contribuir. Qual é a minha participação? Como solução. Como solução. Eu tenho que chegar pra família e dizer, olha, é, a senhora está pra se, lógico, vocês se dirigirem a mim também, eu não vou lá saber do problema, do motivo. É, agora, eles vão chegar, é, eu sou vizinho, e eu sou soube, sou Jorge, porque é, eu tenho alguma coisa que a gente possa fazer dentro da área, eu, é, por gentileza que vocês precisarem, tá aqui à disposição, dentro do possível, nós vamos ajudar, dentro do possível. Agora, eu vejo também que a fofoca, ela também se divide em dois lados, né? Porque você pode estar falando alguma coisa, realmente, que seja maledicência, mentira contra alguém. Isso é uma fofoca, como o Jota falou, porque a cabeça do fofoqueiro, ele fica imaginando como a pessoa esteja vivendo, como está passando. Então, isso é uma fofoca que ele consegue conceber na sua consciência. Agora, também, passa a ser fofoca, de maneira, é, tão tranquila, quando a pessoa fala a verdade, fala uma verdade repetitiva, tentando queimar a imagem do outro, entendeu? Então, isso se torna fofoca, pelo fato de ser verdadeiro, ser bom, e sendo repetitivo, tentando, é, denegrir a imagem de uma pessoa, manchar a imagem, o nome de uma família, isso também, pra mim, se torna a fofoca, pastor. É, entenda bem, o JR falou sobre, a pessoa tá grávida, tem mulheres, tem moças que tem um bucho um pouquinho elevado, e eu já vi a pessoa, ele falou assim, ó, fulano, acho que ela, ela tá grávida lá, mas não, não, é uma barriga, porque ela, ela, ela não tem a certeza, só que ela falou isso pra uma outra fofoqueira. É, eu não, eu não sei o que que é pior, pastor, é, ela falar isso pra outra pessoa, ou parabenizar a pessoa, tá grávida, e a pessoa não tá grávida. Não é verdade? A grande questão da fofoca tá ligada ao caráter, né? Meus pais me ensinaram desde cedo que quem leva atrás, quem vem na sua casa falar mal do outro, vai falar mal de você na casa do outro, ele vem na sua casa pra trazer fofoca e pra tentar pescar uma. Então, assim, a gente sabe quem é o fofoqueiro e evita, é, isso é uma questão de caráter que a gente tem que tratar. O vídeo dizendo, ó, já tá aí, hoje em dia, por causa de fofocas, tem pessoas até se afastando das igrejas, e ele diz aqui, eu sou um exemplo, fizeram uma fofoca que eu tinha caído com a filha, eh, da pastor, eu não suportei, me afastei, hoje em dia eu me encontro mais afastado ainda, apesar de tudo, eu sei que que Deus não é o culpado, mas infelizmente eu não suportei o peso, ah, e pede até que nós oremos pela vida dele, vai ser alvo das nossas orações, eu acho que tem muita gente, quando sofre isso, não culpa a Deus assim, em primeiro lugar, mas acaba se afastando, é, 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 é a pessoa difamar, agora tem o seguinte, Jota, e é crime, e é crime, tem, tem, tem um fofoqueiro ativo, mas também tem um fofoqueiro passivo, porque, não é pastor, porque a pessoa que ouve, sabe que a fonte, que gosta, acaba tendo um gozo, é cliente do fofoqueiro, começa a ter uma certa satisfação com esse tipo de vinculação desse, dessa situação toda, que toma o ambiente, então, quem ouve e não repreende, também é fofoqueiro passivo. Uhum. Tem um fofoqueiro da internet. É? Ele põe, ele vê o assunto. Ah. Ele, aí, eles, ô, esse assunto aqui, eu vou compartilhar. Gente, é um assunto que não vai ajudar em nada, um assunto que, a que só vai trazer mais problemas e, às vezes, é assunto até da igreja, ele, ele é evangélico, ele parece que é ajudar a, entendeu? A, a, a manchar o nome. Manchar. Não, eu vou, eu vou compartilhar. E, 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 aí, o camarada que compartilhou ainda diz assim, eu passo pra quantas pessoas você puder. É, eu já passei vergonha no passado por passar a notícia adiante, então, morre tudo em mim. É. Né? Eu até brinco na igreja, eu falo, olha só, se você quiser contar um segredo, pode contar pra mim que eu vou esquecer mesmo. Mas, se quiser dar um recado, dá pra minha esposa que ela esquece, ela dá. Interessante, pastor. Deixa eu concluir aqui. Então, assim, na verdade, essa é a você vai ter uma dica. Recebeu uma notícia de faz isso, faz aquilo, ouviu uma coisa, não passa adiante, deixa morrer em você. Porque você não se expõe e depois não passa vergonha. Né? A gente, ah, vou passar adiante. Você passa pro fofoqueiro. É interessante que ele falou da internet e de vez em quando, é, a gente recebe essas mensagens, né? Tanto no zap pela internet e nós temos o costume de nem averiguar. Já, já aconteceu isso. Ontem mesmo chegou uma no zap falando uma mensagem sobre cadeiras de roda, não sei quanto. Cara, essa mensagem já tá rodando, eu não sei quanto tempo e as pessoas vêm com telefone ali, vem um telefone fixo e um celular, as pessoas sequer ver se isso é verdade. Luciana, aqui uma de nossas ouvintes aqui, aliás, um dos nossos, o Ceciliano, tá pedindo a você que faça distinção mais clara aí sobre a questão da informação e da fofoca. Ué, como eu falei, informação é quando você fala alguma coisa pra uma pessoa, sem julgamentos, é, você tá passando uma informação, gente, é tão simples, você é uma pessoa que passa uma informação a outra, é pra, é, vamos dizer assim, até elevar a pessoa e não pra destruir a pessoa. É uma coisa boa. É uma coisa boa e, e, diferentemente do que as pessoas pensam, fofoca também é verdade, porque às vezes as pessoas pensam, ah, só é fofoca quando é mentira, não. Pode ser uma verdade, mas da maneira com que você passe essa, essa informação pra outra pessoa, ela torna-se fofoca ou não, você faz com maldade, é a boca venenosa. É, o que acontece, gente, que hoje é dia do jornalista. E eu acho que a preocupação do nosso ouvinte siciliano, siciliano, é, é de algumas pessoas começarem a achar que não, agora eu também sou da área e não tô fazendo, eu tô fazendo, dando informação, tô informando as pessoas o seguinte, que eu soube, que me disseram, que falaram. Sem constatar. Entendeu? É, é, quando a gente faz o texto jornalista, a gente usa muito o futuro do pré-pretende, quando cê não tem uma comprovação ainda, né? Agora, Jota. É, porque eu posso passar. Teria feito isso, teria feito aquilo. Agora, a fofoca se tornou um quadro de programa, porque todo mundo tem interesse de saber da vida dos outros. Todo mundo não, muita gente. Não, digo, muita gente, todo mundo aqui. Menos nós. Nós, nós ouvintes. É uma coisa generalizada, mas eu tô querendo falar o seguinte, tomou conta na mente de muitas pessoas, por quê? Porque quem faz a fofoca, quem se torna um fofoqueiro, como agride, como realmente quer expor a vida dos outros, também tem uma compensação, se isso também não é uma falha estrutural da mente, porque existem pessoas que têm a estrutura do narcisismo mórbido, que ele sente feliz em poder ser o centro das atenções, se é aquela pessoa que está propalando, sendo o primeiro, sendo o holofote de todos, então, esse tipo de fofoca é que traz o estrelismo para a pessoa, e aí já é uma coisa patológica. Tem gente, pastor Jorge, que não quer ficar mal com fofoqueiro, pra não ser assunto dele. É isso. Aí, ele entra como um fofoqueiro passivo, porque ele tem que ouvir, deixa eu ouvir aqui, porque senão eu vou ser o assunto. Só que o pastor já aprendeu desde pequeno, que se você, e escuta, cê também pode ser o assunto. Cê acha que não vai ser o assunto, cê tá se achando seguro no lugar que você está, mas não vai não, né, pastor Jorge? Não, não, não. É, 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 sobre a informação, por exemplo, eu tenho uma informação, aí eu vou dizer o seguinte, tal revista. Hum, olha aí, pelo amor de Deus, pastor. É, tal revista, deixa pro final, deixa pro final. Eu quero o quê? Uma confirmação, e eu estou dizendo o seguinte, eu li na revista, ninguém pode me acusar que eu tô falando, é, o que não é verdade, porque eu li em revista tal, e tô passando essa informação à frente. Isso é uma informação, eu vou te informar sobre um assunto. Agora, a fofoca, a fofoca é aquele que eu achei que eu disse, você viu a, o fulano ontem? Você, você viu? Olha, mas você viu como é que, aí o cara pregou muito mal, hein? É, ó, o pastor também não foi bem, não, isso é fofoca, gente. J.R., como era aquela brincadeira da latinha, que ia passando pra frente, assim, ia falando, lembra? Não sei, não. Que ia botando, como que era, pastor? Eu lembro. Aquela tinha um... Um cordãozinho, né? Um cordãozinho. Telefone sem fio? Isso. Ah, eu li na revista. Na mesma revista, o pastor Jorge. Quando chegava lá no final, a informação já chegava totalmente diferente, né? Então, essa informação tem que ter cuidado, né? Agora, se for uma informação, você tem que averiguar primeiro e passar ela corretamente. Essa averiguação é utilizada no nosso meio como apuração, quer dizer, você precisa apurar. Marcela, conta aqui pros nossos ouvintes, é quando a gente fala de apuração no meio jornalístico, nós estamos falando de quê e como é que a gente aplica isso a esse assunto? É, nenhuma notícia no meio jornalístico pode ser dada sem que haja uma apuração. Essa é um dos pressupostos essenciais do jornalista, porque a partir do momento que o jornalista, ele é conhecido como cientista do geral, a gente não é aprofundado em nada, mas a gente sabe tudo superficialmente, exatamente por saber superficialmente, a gente tem que ir até o fundo dos fatos. Então, tanto que ninguém é culpado antes que seja comprovado. Então, você tem que ir. Ah, disseram, quem disseram, onde, quando, como, é o lead. E se você não fizer isso, você tá fora, você não é considerado um jornalista de fato eloquente. Até porque vale lembrar, através do jornalismo e aí entra a fofoca, é possível que você faça a vida de alguém ou destrua esse alguém. É, aqui um ouvinte nosso contando, eu acho que não devemos ligar pra fofoca. Ela conta a história dela aqui, olha, um pastor fez uma fofoca de mim, dizendo que tinha me visto pulando o carnaval. Olha que situação. Ou ele estava lá, ou passou na televisão, né? Às vezes, numa reportagem, né? A pessoa foi lá e e viu. Mas o fato é que o pastor, um pastor, disse que ela, nosso ouvinte, estava pulando o carnaval. Só que, só que ela estava acompanhada do pastor dela, da esposa do pastor dela, do namorado dela, eu não sei mais quantas pessoas, e aí ficou comprovado que, na verdade, o camarada foi quem inventou a história. Eu, no lugar dela, ia atrás pra saber onde é que o sujeito estava. Já me falaram que eu era, eu tinha morrido. Cheguei numa cidade, no estado. Você tá muito vivo. Não, é quando eu cheguei lá, um irmão veio até de mim chorando. O senhor tá vivo, pastor? Eu falei, claro, meu filho, não morri, tô aqui. Não, eu chorei muito, porque falaram que o senhor tinha morrido. Falei, não, deve ter sido. Então, alguém ouviu um Jorge Macedo aí. Ah. E espalhou o boato e ele acreditou naquilo, chorei muito. Falei, não, não chora mais que eu tô vivo. É. Uma situação dessa é aquela coisa que a gente falou, né? De calúnia e cria discórdia, desconfiança, espalha realmente as pessoas, em vez de tratar de unir, infelizmente, eh, eu creio que nós precisamos confrontar isso de uma maneira, eh, assim, muito coerente, bíblica, espiritualmente, pra que isso não permaneça e não seja uma coisa que a gente considera normal. Eu acho assim, eu procuro não ser veículo de coisas ruins, né? E eu procuro evitar a gente assim, eu já, já bloqueei do meu Face gente, que só publicava coisa, indignação, ira, falava mal de todo mundo, eu falava, vou abrir o computador, tá esse lixo aqui no meu computador. É lixo. Eu prefiro deletar, perco o amigo, mas não perco a paz. E, e, tem gente assim, só vem pra você falar mal dos outros, critica todo mundo, a mensagem nunca tá boa, o café nunca tá quente, a água nunca tá gelada, é melhor evitar esse tipo de pessoa, mas e você? Que tipo de notícia você tá trazendo? É, um ouvinte aqui. Tem uma coisa me incomodando, é o cara que fala, olha, eu saí da igreja por causa de fofoca. Olha só, sempre vai ter gente problemática e doente na igreja, a gente não pode se livrar dessas pessoas, igreja tem que tratar caráter. Então, assim, chega um cara problemático, chega um cara que briga com todo mundo, você vai tentar tratar dele, você não pode se livrar dele porque ele tá doente, é a mesma coisa que o médico, o hospital rejeitar o doente porque ele tá com infecção. Não, você tem que tratar. E ali é o lugar dele, né? É. Então, você não pode chegar na igreja achando que todo mundo lê crente maduro e é pastor. Ouvinte dizendo, e quando eu chego pro meu patrão ou superior e falo o seguinte, olha, fulano tá fazendo o corpo mole, tá prejudicando a equipe. É fofoca ou informação, Luciana? É fofoca. É? É, é o rádio corredor, nunca ouviu falar isso não? Nos corredores? É um relatório, não é um relatório, não? Isso é o dedo duro, meu. Sabe porque o fofoqueiro normalmente ele quer tirar vantagem em cima de uma informação maldosa. Informação maldosa, porque ele tá falando mal de alguém pra pra uma pessoa que pode ter o poder da caneta de mandar essa pessoa embora. Então, quer dizer, ele tá querendo justamente que de repente o lugar dessa pessoa. Com certeza. Complicou, hein, gente? O gestor eficiente deve ter deve ter ferramentas de avaliação objetiva pra ser justo, né? É muito complicado a pessoa fazer isso, primeiro porque o gestor que ouve isso tem que olhar com cuidado e verificar. A informação pode ser verdadeira, mas o cara pode ser mentiroso e aí quem vai acabar dançando é o fofoqueiro. Se o gestor for competente, eu falo, esse cara tá falando mal de alguém que produz, tá semeando discórdia na empresa, eu vou botar aí pra fora porque senão ele vai arruinar a minha equipe. E aí o fofoqueiro perde o emprego. É, aqui de cascadura um ouvinte dizendo, eu esclareço, porque se não tomar atitude, vai aumentando. Dá pavuna, uma outra ouvinte diz, eu fico logo nervosa, enquanto não esclareceu, não sossego. E aí uma outra ouvinte comentando aqui no nosso WhatsApp sobre pessoas que acabam querendo resolver. Uma questão como essa, quando o sangue tá quente. Aí. Aí. Um problema podem ser dois, três, quatro, ou mil, a partir do momento que uma pessoa tá de cabeça quente, tá certíssima, mas perdeu a razão porque usou o tom errado, a maneira errada, é isso gente. É isso mesmo, a agressão verbal, aí a pessoa pode também entrar no estado de histonia e começar até. De quê? De histonia. É, pessoa perder a razão e ficar inconscientemente pessoa, é, que vem a agredir os outros, né? Vem a agir de forma física, violenta. É. Infelizmente isso acontece. Agora, a palavra de Deus nos diz, provérbio dezoito e vinte e um, que a morte, a vida, vem pelo poder da língua. E esse é o grande problema, as pessoas tem que cotizar mais, tem que falar menos e ouvir mais. O pessoal tá falando demais, eu acho que o momento é desse, é o momento que a pessoa tem que esfriar a cabeça e ter o fruto do espírito. Ouvimos aqui o quanto é importante cuidar daquilo que a gente fala e daquilo que a gente escuta. Nem sempre é o que a gente tá falando, mas às vezes é o que a gente escuta. Ouvimos aqui a importância de distinguirmos aqui o que é uma informação, que é sempre algo positivo, daquilo que é uma fofoca, que em geral é algo negativo e também que quer tirar alguma vantagem disso. Normalmente denegrindo a imagem, queimando o filme, é, queimando o filme do outro, eu não queria falar nada, eu na verdade, eu sou uma pessoa que eu não gosto, eu não gosto de falar da vida de ninguém, mas vou dizer pra você o seguinte, fulano, só pra você. E aí a pessoa joga a bomba e depois sai de perto porque não está afim de tratar esse assunto. São onze horas e trinta e três minutos no Rio. A rádio que conquistou o meu coração noventa e três FM. Já ouviram falar no Compreende Card, minha gente, é o pedido de compreensão por parte do governo do estado aos servidores. Isso virou motivo de piada na internet. Nesta quinta-feira circulou nas redes sociais um novo cartão de crédito, o Compreende Card. Compreende Card. Nele é o nome do governador Luiz Fernando Pesão. Ah, e aí a frase, aonde eu consegui o meu? Alô, Cedai, Light, Net, operadoras dos cartões de crédito e proprietário da minha residência, por favor, tenham compreensão, escreveu um servidor naquilo que ele chamou de Compreende Card. Você já ficou com o salário atrasado alguma vez na vida? Quando o outro está nervoso, perdi calma, compreensão, ajuda ou atrapalha, hein? Fazer piadas de momentos críticos é uma forma de deixar as coisas mais leves na hora da crise? Que pensa que os nossos debatedores, hein, queridos companheiros aqui do nosso debate noventa e três de hoje? Essa é uma das grandes qualidades do brasileiro, é fazer piada da crise, né? A gente faz piada da própria desgraça até, eu acho que dói menos quando a gente tá rindo, né? É uma situação terrível que o Estado vive, né? E eu acho admirável no nosso povo, na nossa cultura, que a gente acha, mesmo nessa situação, um espaço pra brincar com o ridículo, né? Com o inusitado, com o inesperado. Eu acho que é uma, é uma, essa brincadeira, eu acho que é pra diminuir um pouco, é, do problema de toda, de tudo que está sendo acarretado através daquele problema. Hoje, nossa nação passa por um problema muito crítico, certo? As são diversas. E aí vem, e alguém lança um cartão, ainda com, parece ter, com o nome do governador, aí acabou de complicar, né? A situação que o Rio de Janeiro está atravessando é uma situação difícil, é, caoticamente em todas as áreas, né? Saúde, educação, tá tudo, é, jogado às traças, então vem agora um cartão pra quê? Mais um cartão, já tem tantos, então eu acho. Não, mas é uma brincadeira, só entendeu, né, pastor? Não, é um, é um, é um carioca, da gema, da gema, entendeu? Zoando, porque, por quê? Porque o governo pediu que os servidores compreendessem. É. E ele está pedindo que o que aqueles a quem ele deve, também o compreendam. Seria assim, um ciclo de compreensão, ou seja, eu não recebo, eu também, eu não pago. Eu compreendo você e vocês me compreendem. É o credor incompassivo, hein? Então é a história aí do credor incompassivo. Deixa eu colocar uma coisa aqui. É, o nosso governo está se restabelecendo, coitado, né? É, mas tem um governador lá. Eu estou vendo a situação do estado, porque assim, eh, nós primeiro perdemos receita com os joites do petróleo, que passaram a ser divididos, eh, o Rio de Janeiro depende muito da indústria do petróleo e da siderurgia, e essas duas indústrias estão com receita em queda, então o estado do Rio de Janeiro ficou mais pobre. Isso isso é uma situação de fato, assim, é como se numa família, o marido e a mulher tivessem ficado desempregados. A coisa só vai regularizar quando alguém tiver força política e coragem pra cortar a máquina do estado, enxugar a nossa despesa, fechar órgãos, enfim, equacionar até que o que a gente gasta caiba no que a gente arrecada. Não vai ter outro jeito, vai ficar nessa agonia, porque o estado do Rio de Janeiro ficou mais pobre. Mais pobre. É engraçado, né? Com a situação tétrica, essa dificuldade, a economia caindo cada vez mais e como o pastor falou, eh, a gente vê o número de pessoas, eh, crescendo, de desempregadas e e sem possibilidade, pessoal correndo agora, eh, pra trabalho, eh, como autônomo e tentando de alguma maneira fazer uma receita pra poder manter a família, manter eh, a sua dignidade e a gente, eh, eh, consegue, eh, como o pastor falou, rir numa situação dessa, é hilário, né? É muito hilário, a gente rir numa situação dessa, que acaba de alguma forma tendo uma compensação mesmo, pastor, uma compensação até, eh, emocional, porque ajuda sim, ajuda agora, é lamentável a situação que o carioca está vivendo, uma crise muito profunda. O atraso do salário, muitas empresas, não é só no Rio, muitas empresas atrasam salário e como é que a pessoa se vira numa circunstância como essa, entendeu ouvinte? Como é que você lida com este assunto, né? Você já ficou com o salário atrasado alguma vez na sua vida? E numa hora como essa, tá certo? É, 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 é melhor dizer pra pessoa assim, tenha calma, compreenda ou em geral a pessoa reage mais nervosamente quando alguém disse calma fulana, calma, e aí Luciana? É, mas é complicado, só, só sente quem passa pela situação, né? Falar, eh, de uma pessoa que tá passando por essa situação, eh, por isso às vezes até as brincadeiras, eu acho que é fácil você falar quando tá de fora, eu acredito que quem criou esse Compreendicard, de repente não está passando por tanta, tanta dificuldade pra ter essa criatividade toda, mas é uma situação muito difícil e quando você diz, por exemplo, principalmente na, na questão de aluguel, é mais complicado ainda, porque às vezes quem tá esperando aquele aluguel também depende daquele aluguel. É. Então, assim, a compreensão, como pedir compreensão a alguém que também depende daquele dinheiro, é muito complicado. Aqui o ouvinte dizendo, olha, o Estado não ficou mais pobre não, é que houve o perdão da dívida dos empresários e quem paga somos nós, eh, compartilha aqui uma querido ouvinte a sua opinião, outro ouvinte dizendo, aí eu pergunto, cadê o dinheiro das multas e do IPVA, o legado da Copa do Mundo e o ouvinte tá na, na ilha, tá dizendo que a Petran prende cinquenta motos por dia, é o que diz aqui a, a, o ouvinte, né? Mas as despesas são altas também, entendeu? Isso tem de alguma forma afetado o Estado. Eu vejo o seguinte, ô ô Jota, o que mantém um Estado, que mantém uma sociedade é trabalho, entendeu? O Estado faz o papel dele, da educação, de dar assistência, de promover a saúde, isso tudo. infelizmente, hoje, o nosso, o giro da economia caiu muito, as empresas não tão se aguentando, as pessoas estão aguardando, estão vendo o que que vai acontecer pra ver que que realmente vão fazer, então, eh, hoje se a gente passar pela Avenida Brasil e ver quantas lojas, quantos galpões fechados, gera desemprego, são pais, são chefes de famílias que deixaram de arrecadar, isso vai abatendo a economia, vai deixando de comprar, vai deixando de girar, infelizmente, a gente tá com esse problema muito sério, aí o Estado também não tem como pagar agora seus servidores, né? Tá difícil. Pode falar, pastor. Pra atravessar a crise, primeiro item é você conter seus impulsos. E dentro dessa, dessa fala do, do, dessa palavra do pastor, sobre realmente o Estado tá com problemas, tá faltando dinheiro, tá faltando verba, mas eu, eu creio, isso é uma opinião minha, que eu, pelo menos o básico você tem que ter, e hoje nem o básico a gente tá tendo, eu tive no hospital, essa semana, eh, pra levar a minha esposa, que tinha, tá com zika, e eu cheguei lá, eu tive que sair, porque não tinha mais aonde botar pessoas, tá? Tinha gente do lado de fora, passando mal, muitos problemas, eu acho que pelo menos básico pra população tem que ter. Ouvinte dizendo, JR, eu trabalhei em um clube de futebol e já fiquei três meses sem salário e o pior é que meu esposo também trabalhava lá, quando meu esposo foi falar com o chefe que não dava pra ir trabalhar, ele mandou meu esposo se virar, olha que na época não havia essa crise não, viu? Ah, lembrando que hoje o pagamento dos funcionários está em dia, ela é porque era cita aqui o clube, mas eu não, não mencionei aqui o clube, mas ela disse que na época estava atrasado, três meses, ela e o marido, cê imagina, trabalhou na mesma empresa e os dois com salários atrasados, o cara disse, não posso ir trabalhar porque eu tenho dinheiro pro ônibus, patrão disse, se vira, se você não for, você é mandando embora, por justa causa. Olha que loucura, tem que entrar na justiça, né? Mas eu soube outro dia que o funcionário que tá com salário atrasado também pode ajustar a causa no patrão. É, pode, pode dar, pode dar o troco, né? Olha aqui o ouvinte dizendo aqui, eu acho que tem gente brava com com vocês aí, hein? Eu e meus colegas de trabalho estamos desde janeiro sem pagamento, eu tenho meu marido pagando todas as despesas de casa, ô meu filho, nesse momento aí, tenho colegas passando necessidades em casa, não tem previsão de pagamento, é muito difícil, essa crise minha gente, ela não é uma crise só do nosso estado, governo do estado. Explicar não é justificar, eu expliquei, não justifiquei. Então, quando a gente, quando surgiu no horizonte a queda de receita do estado, já deviam ter começado a reorganizar toda a nossa economia. Tinha uma expressão que se usava muito quando eu fiz faculdade, há 20 anos atrás, que era downsizing, né? Era pegar a empresa, reexaminar a empresa toda e encolher a empresa como um todo pra que ela fique mais leve, mais barata. Isso já tem que ser feito na máquina do estado, isso já tinha que vir sendo feito à medida que a receita caía. Aqui no Brasil, medida impopular, você empurra com a barriga. Mas o downsizing em relação ao estado é mandar as pessoas embora. Aí você tem a crise do desempregado, o cara que mandou, o governo mandou não sei quantas pessoas embora. O que que é melhor? Eu compreendo o senhor. Demitiu os que você não pode pagar ou fica todo mundo sem salário? Quer dizer, se o estado não pode manter uma máquina do tamanho que ele tem, ele tem que manter os funcionários que ele consegue pagar. Ouvir te dizendo, meu marido é terceirizado, ficou cinco meses sem receber e e e até hoje nós estamos com problemas financeiros, porque as dívidas vão acumulando, né? Vão acumulando, né Luciano? Sim, vai ficando mais difícil. Você deixa de pagar um cartão de crédito hoje no final do mês, tá dezessete vírgula alguma coisa, quase dezoito. Então, se você atrasa um pagamento hoje, é, você corre o risco de pagar aí numa dívida de 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 mil e mil reais, você vai pagar aí quase dez reais. A pessoa tá desenvolvendo duas profissões. E você tem três filhos. Tá fazendo uma coisa, um biquinho aqui pra poder ajustar. Você vê seus filhos pedindo e não tem. É muito difícil. É muito difícil. É que o funcionário, a gente que trabalha fora, né? Essa é a realidade. A gente sabe que pode ficar sem renda, sem trabalho em algum momento, né? O funcionário público trabalha com a perspectiva de estabilidade, de salário todo dia certo e de se aposentar com aquele salário. Então, ele cria, constrói uma vida com base nessa estabilidade. E aí, quando essa estabilidade sobe, ele se perde. Ouvinte dizendo, ó, o governo não tem dinheiro, mas pediu empréstimo pra concluir a linha quatro do metrô. É, aconteceu isso, acho que foi ontem, né? É. Tem mais coisas aí. Vários, vários bilhões. Se mexer vai aparecer um bocado de coisa. É? É. Infelizmente. Vários bilhões. Aí, o que é pior também, parar agora a obra, mas assim, a falta de planejamento, né? Olha, o governo pode cortar gastos com as vagas alugadas no edifício Menezes Cortes, com carros, combustíveis, nós quando vamos trabalhar, vamos com os nossos recursos, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. É, é o corte, é o corte de despesa. Eu concordo com ele, eu acho que assim, tem que ver assim, por exemplo, eu acho que funcionário não é a primeira coisa que você demite, né? Tem, tem terceirização, tem despesa de representação, tem tamanho de máquina, tem os níveis hierárquicos, enfim, mas eu acho que o Estado precisa sentar, reunir técnicos, né? Da área de administração, de finanças, de direito. Enxugar, né? Nós somos um Estado mais pobre, nós temos que enxugar o Estado até caber no nosso orçamento, essa é a nossa nova realidade. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro vai precisar fazer isso, a gente entender que a queda dos órbitos foi um baque grande pra gente, que a gente teve dinheiro injetado pelo governo federal durante doze anos, e esse dinheiro não vai voltar a entrar aqui, nós temos que adequar o nosso, nosso Estado, a nossa nova realidade e entender. Aquela fase boa passou, se a gente não ajeitar a casa, por exemplo, se a gente continuar cobrando impostos altos, as empresas ou vão quebrar, ou vão sair do Estado. Vai ter que encolher imposto, vai ter que enxugar mais ainda. Ouvinte dizendo, eu passei uma crise, ainda eu pagava a faculdade, então resolvi vender balas no intervalo das aulas, o resultado, eu conheci muitas pessoas que ainda me ajudaram na minha monografia, hoje eu sou formada e superei a crise, conta uma guerreira ouvinte aqui, que teve essa oportunidade. Não é por falar não, mas tinha que ser uma mulher. Tinha que ser a mulher, né? Tinha que ser a mulher. Mas existia pior, Jó. Ele tirou, ela tirou, ela tirou o S e I da crise, ela fez uma, ela criou. Existia pior, mas o que acontece, o pastor falou uma coisa aqui, muito interessante, por minha formação terapêutica, eu vejo o seguinte, que a pessoa, ela cria um estado pra ela, eh, de proteção emocional e de condição comportamental, o caso do servidor, não tem nada de errado, mas quando aquilo foge daquele parâmetro, do foco que ele colocou na vida, isso realmente pode mexer e desestruturar a pessoa, não só economicamente, mas também emocionalmente, é o caso que tá realmente mexendo com os professores, né? Que estão realmente assim, num estado deplorável, recebendo ainda décimo terceiro e salário atrasado. Olha os empresários aqui, porque está em todo, todas as áreas, JTR, tô fechando a minha loja pra sair do aluguel, sou micro empreendedor individual, tô indo trabalhar em casa, o que o comércio parou, mas as dívidas não. Não. É. Então, não é uma questão que referente apenas a, ao estado, no sentido de governo, né? Aqueles que trabalham no governo. Mas é o impacto da crise, é o impacto. Nós estamos vendo isso em todos os cantos, cuidados, o cuidado que tem que ter. Tem pastor com salário atrasado, tem igreja que tá em crise, tem igreja que tá com várias famílias desempregadas, assim. A crise é em todas as áreas. Chegou na igreja. O problema do estado não é a falta do dinheiro, do petróleo e se a corrupção conta aqui uma de nossas ouvintes, outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, como pode o estado ou o país sair de uma crise como a que temos passado diante de tantos roubos e desvios e falcatruas? Paga-se moradia, viagens, carros, etc. Muitas, olha o que tem gente brava aqui, o pessoal tá bravo, hein? Tudo, tá tudo na Olimpíada, JR, por isso está faltando o din-din. É, minha gente, a situação é é esta, nós estamos diante de um fato, ah, esses fatos nós temos que aprender a lidar com eles de forma muito lúcida pra melhorar a nossa gestão pessoal, pra não fazer como esses essas organizações que aí estão, tendo todo o cuidado e zelo pra evitar, evitar que a crise se amplie, cuidado com o que você tem, administre com cuidado, não compre as coisas por impulso, se você é uma pessoa impulsiva, você amarra isso aí, minha irmã, hein? Meu irmão, repreenda isso aí em você, hein? Assédio nos transportes públicos, esse é um dos temas mais impressionantes que a gente tem, realidade que a gente tem e que a gente vive nos dias de hoje que você tá acompanhando a gente aí, sabe, né? Uma menina de Curitiba, uma jovem, ela fez um relato impressionante na internet sobre o que aconteceu com ela dentro do ônibus, ela contando, aconteceu com ela dentro do ônibus, ela estava dentro de um coletivo, na volta pra casa, quando sentiu que um homem se esfregava nela, eu peço desculpas aqui pela expressão, mas é a mais leve, é a expressão mais leve pra descrever esse tipo de comportamento. Perguntamos aqui pros nossos ouvintes, cê já sofreu ou já viu mulheres sofrendo assédio em transporte público? Na sua opinião, o que as mulheres devem fazer quando isso acontece? Isso é uma doença, minha gente? Ou isso é falta de caráter, hein? Vou falar aqui com a com a Sandra. Ô Sandra, bom dia querida, Deus te abençoe. Alô? Cadê a Sandra? Não tá aqui. Onde é que tá a Sandra aqui? Me ajuda aqui, queridos. Vamos lá. Ah, ela, ela viu uma cena, não é isso? Ela acompanhou uma cena e essa cena que ela acompanhou, ela se levantou, se manifestou dentro do do ônibus, enfim, de alguma forma, caiu a Sandra? Caiu a Sandra. Então, vamos aqui abrir pros nossos debatedores aqui, eu quero ouvi-los sobre esse assunto, queridos. JR, eu vou falar como a única mulher aqui da mesa e como uma pessoa que já sofreu assédio em veículo, em transporte público, isso já tem muitos anos, eu trabalhava numa empresa particular, já tem uns quinze anos e aconteceu exatamente isso, como você falou, esfregar é a palavra menos ofensiva, mas no meu caso, não era, era um dia de sábado, um trabalho dia de sábado, na parte da manhã, o ônibus não estava lotado, eu estava sentada numa das primeiras cadeiras, naquelas mais altas, e aí, de repente, uma uma pessoa veio e ficou encostada, né, no no meu braço, e aí, em determinado momento, eu senti que ele tinha arriado a calça, né, e colocou os órgãos sexuais pra fora. E aí, na mesma hora, eu o empurrei e pedi que o motorista parasse o ônibus, e aí ficou aquela coisa, ele tentando descer, porque já estava já próximo à porta de descida, ele tentando descer e o motorista querendo abrir, eu falei, se o senhor abrir, o senhor vai ser conivente, com o que está acontecendo. E aí, ficou aquela coisa, todo mundo querendo saber dentro do ônibus, a sorte foi que na hora vinha um carro da polícia, e aí a própria polícia constatou porque ele estava naquela situação, né, daquele jeito, e o cara todo, é, meio, tipo, bobão, né, e aí a polícia foi e falou, você quer ir? Na época, eu não fui. Hoje, até como uma defensora, trabalho com a questão da política de mulheres, fui eh, administradora da Casa da Mulher Neopolitana por três anos e trabalho essa questão da denúncia, sim, sempre denunciar, mas na época, por não saber, por não ter conhecimento, eu acho que é isso que acontece ainda com muitas mulheres, eu não fui, porque os policiais falaram com essa expressão, a gente vai dar o nosso jeito, falaram com essa expressão, então, dali eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, mas é uma coisa que acontece. Você tinha quantos anos, Luciana? Ah, você quer que eu fale então, me dê? Não, 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 eu deveria ter uns vinte e cinco anos, ainda não tem quarenta. Ô, 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 Sandra, cê tá ouvindo aqui? Ô, querida, Deus te abençoe, obrigado aqui por nos ajudar, você, você viu, você viu a, a um episódio de, 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 de assédio, né? Esse ataque dentro de um ônibus e aí, conta aqui pros nossos ouvintes. Eu estava sentada atrás do, de um senhor, né? No banco atrás dele e no canto, a vida, né? Do lado desse senhor havia uma garotinha, mas de máximo doze anos. Uhum. E a menina tava constrangida, a menina se afastava, se afastava e aquilo me chamou atenção, eu fui ver mesmo, olhei assim, era ele que pensava a garota e alisava com o braço dele, o braço da menina. Uhum. E o ônibus não tava vazio, o ônibus tava cheio, mas ninguém tomava uma posição e aquilo foi me deixando tão assim, tão indignada, que eu levantei, falando alto mesmo, falei, é impossível que ninguém tá vendo isso. Tirei a menina do lugar dela, passei para o meu lugar e senti do lado dele. E eu olhei bem pra cara dele e disse que eu gosto de, gosto de garotinha, né? Uhum. Passa o braço no meu então agora. Uhum. Aí ele ficou sem graça, levantou e desceu. Uhum. E mesmo assim, só uma senhora que também se manifestou. Os outros ficaram todos em silêncio, não falaram nada. É. A impressão que eu que eu tenho, Sandra, é que a maioria fica quieto. A maioria fica quieta, né? A maioria que sofre e a maioria que vê, né? Os casos, por exemplo, tem uma outra ouvinte nossa aqui, ô Sandra, aqui no nosso WhatsApp, dizendo, eu sofri assédio de um velho no metrô. Eu não tive reação, eu só quis chorar. Então, uma senhora viu que eu estava quase chorando e empurrou o tal velho, é a expressão que ela tá usando, hein? Quero ser agressivo aqui a ninguém, não. Sabe-se lá com a idade dele. E e ele ainda reclamou por ela ter empurrado ele, ou seja, no final das contas, a a pessoa que defendeu ainda corria o risco desse homem, ah, me me agrediu, não é isso? Pois é, ele ele nesse lado aí, ele tá agindo, eh, procurando direitos dele, né? Como um senhor que foi agredido, né? E o direito da moça que também foi agredida por ele, por esse gesto dele, o tempo. É, aqui outro ouvinte dizendo, a mulher que sofreu o abuso começou a gritar, o acusando e as pessoas não acreditaram nela, mas ela tá relatando aqui, aí ela e o noivo estavam, estavam perto e eles viram que ele realmente estava também se esfregando na moça e a menina se fez de, o rapaz se fez de inocente. É a cara que a pessoa faz, é aquela cara de inocente, que nada aconteceu, como pelo menos é, é o que nós estamos vendo aqui com os relatos aqui dos nossos ouvintes, né Sandra? Porque. É verdade. É cada vez mais, mais difícil aqui ó, outro ouvinte, já tá, aconteceu, tava indo pro trabalho e vi um passageiro assim como a menina estava sentada, ela estava incomodada, até me perguntou se eu queria sentar, eu falei que não, aí ela perguntou ao sujeito se ele queria sentar e ele ficou com aquela cara de não tá nem aí, pastor Jorge, ô Sandra, continua aqui, continua aqui, vai lá, pastor Jorge. Eu, eu, vez ou outra eu ando de ônibus e eu tava com a conhecida minha do meu lado, eu percebi que o, a pessoa que tava do meu lado, o senhor que tava do meu lado, ele tava forçando uma barra pra cima daquela, daquela conhecida minha, eu via que ela tava ficando incomodada, ela ficava de lado, eles imprensavam, eu como a gente de repente tem que ter umas reações, eu tenho umas reações assim, rápido, eu quando vi aquilo, eu não consegui me conter, eu peguei meu braço, meti o meu braço entre aquele ferro do ônibus e ele, e ele olhou pra mim assim, empurrando ele pra deixar ela, ela olhou pra mim e falou, ô pastor, o senhor tá aqui, por quê? Isso aí tem que acabar, isso aí não pode continuar e a gente vê esse, esse, essa maneira, essa, essa, principalmente, falou aí bem, na pessoa de idade, esses senhores de idade, eles querem se prevalecer da idade, entendendo? E pra tirar, pra se safar, perfeito. O ouvinte aqui, é, dizendo que isso acontece muito nos BRTs, cada vez mais cheios, que isso tem acontecido com muita frequência, diz aqui o ouvinte. É, é, nós temos um problema muito sério, que o estado do Brasil, ele é esquizofrênico, né? O estado do Brasil não pune delitos que ele considera brandos, não pune com encarceramento, quando o indivíduo é preso, a progressão de pena é muito, muito rápida, e isso se ele não receber o indulto de Natal das mães de alguma coisa e não voltar mais. E a população sabe disso. Além disso, tem uma das, o que eu acho mais louco ainda, é que o estado pune o cidadão que reage à agressão. Por que que ninguém se mete? Por isso, porque se ele se meter, não há sede sexual e por acaso, vira agredir a pessoa, ele pode acabar sendo processado, porque a pessoa agredida não vai querer registrar queixa, vai ficar só a briga dele, e no final ele que fica fechado na polícia. Quem nunca ouviu um caso de uma pessoa que reage a um assalto na sua casa, o ladrão veio a falecer e o dono da casa foi processado. Reagiu a um assalto em casa e foi processado. Processo civil ou penal. Quer dizer, tem umas coisas no Brasil que parece que se defende mais o agressor do que agredido. Vou falar da violência contra a mulher. Por que que ela prospera tanto? O cara não fica preso. Se o cara o cara desse, a primeira surra na mulher, ele passasse 30 dias trancado no presídio, quando saísse, avisasse pra ela, se votasse, são seis meses. Ele não bate de novo, não. Mas ele não vai ficar preso, ele tá com medo do quê? Agora, olha só, eu concordo com o pastor, mas a gente tem que ver também que muitas das pessoas, elas têm uma descompensação mental. Eu concordo bem mesmo, mas a gente tem que também, é, tentar tirar essas pessoas que têm essa dificuldade, com pessoas que foram abusadas quando criança, com pessoas que viram esse tipo de atitude, de agressão, e elas acabam adquirindo esse comportamento, e principalmente quem sofreu abuso, porque de uma maneira ou de outra, ela precisa tirar aquele peso que tem dentro dela, e como não pode fazer, com quem a fez, ela vai fazer justamente a onde o ambiente se tornar mais propício, que hoje tem sido os transportes, né, coletivo, que tem que tratar, mas também não dá pra aguentar. Não, mas se a pessoa não tem sanidade mental pra viver em sociedade, ela não pode ser excluída, tem que ser isolada. Agora, a reação. Agora, se não for tratada, pastor, essa pessoa vai continuar. Vai repetir, vai repetir, vai mudar, vai mudar a linha. Então não pode sair do isolamento. Não pode, mas nós não tem um centro psiquiátrico que trate disso mais. Ah, mas eu acho que não chega a ser também, se a gente for pensar na questão só mental, não. É, na realidade, por exemplo, a mulher quando vive em situação de violência, vai chegar uma hora que ela vai denunciar, e aí aquela pessoa vai ter as sanções dela. Não, não classifiquei geral, não. Não, medida, medida protetiva, agora o que tem que acontecer e prever na própria lei Maria da Penha é o tratamento ao agressor. Tem que ter. Tem que ter. Porque não adianta também. Mas o Ministério Público já tem esse tipo de correção. Mas sabe por que existe a lei Maria da Penha? Ah. Porque a agressão no Brasil é punida de maneira muito branda. Tem sujeito que ficou deficiente por causa de uma agressão sofrida na rua, e o agressor nunca ficou preso. E aí teve, tiveram que criar uma lei pra proteger a mulher, por quê? Porque a agressão no Brasil não é punida. O sujeito bate no outro na rua e não fica preso. Isso é absurdo. Não, até a criação da lei, nunca nenhum homem havia sido preso. Mas se bater em outro, mas também se bater em outro homem, não vai preso. É esse que é o problema. A agressão se vende muito barato. Olha. O indivíduo comete um estupro e recebe indulto de Natal. Os nossos ouvintes estão aqui, mas olha, o que tá pipocando de de gente contando histórias, é impressionante. Tem uma tem uma irmã nossa que disse que ela agora anda com alfinete. Ah. E ela começou a alfinetar. O sujeito chegou lá, alfineta. E aí ela 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 faz, tô encorajando não, tô só informando. Né, né, Luciano? Tô só informando. Se protegendo, né? Que a pessoa faz. Outro ouvinte aqui tá dizendo que enfim, as pessoas tão a a questão toda é que me parece pelos relatos aqui, Luciana, é que muitas mulheres ficam sem ação. Fica atônita. Né? Ela ela não sabe o que faz. Então veja bem, nós estamos dizendo que está acontecendo o tempo inteiro. No nosso estado aqui tem uma lei e essa lei tem uma multa. De mil oitocentos e alguma coisa. Não pode entrar no 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 metrô ou de ir no trem. É. No vagão não, mas não é cumprida, JR. Que acontece, né? Além disso, além de não acontecer no aqui no Brasil, como você tá falando, são criadas leis para não serem cumpridas. Né? As leis são criadas. Ontem mesmo, eh, eu estava vendo na televisão que uma equipe jornalística foi acompanhando a questão do metrô e os vagões cheios de homens, vagões femininos e eles não saíam. E eles disseram o seguinte, se eu não entrar no feminino, eu não chego no trabalho. Então, multa pra quê? Se eles não cumprem. É, a questão toda, gente, é que é, é um problema grave, seríssimo que, que aí está, que as mulheres passam por isso, esse relato dessa jovem, é um, é um, é um relato entre tantos outros que eu tô recebendo aqui agora, né, Sandra? Tem muita gente que já passou por, por isso, a Sandra viu isso acontecer, as reações são diferentes, nem todo mundo reage da mesma forma, tem gente que briga, tem um ouvinte aqui dizendo assim, eu meto a mão, ouvinte aqui dizendo, eu meto a mão, empurro o o homem, não quero saber e tal, tudo mais, é claro que é preciso ter o equilíbrio pra agir com sabedoria e quem deve cuidar disso, cuide disso de verdade, porque se é uma empresa de transportes, ela tem uma responsabilidade, tem fiscalização e existe policiamento, existe uma forma de denunciar, isso é um assédio, isso, isso é, é, é uma violência, mulher nenhuma deve se sujeitar a isso, como também nenhum homem, porque não pensem, vocês só acontecem por um lado, existem outras coisas aí que a gente tem que tá muito antenado pra orientar, pra pensar e pra reagir da melhor forma possível, ô Sandra, eu quero agradecer pela sua palavra e pelo seu depoimento aqui no nosso debate noventa e três de hoje, Sandra. Ah, eu fiquei muito feliz de falar com você, é o, eu ouço todo o tempo aqui no ateliê, o, o debate, toda a programação da noventa e três, estamos felizes mesmo de poder participar. Eu agradeço a você, Sandra, porque você colaborou conosco e você simboliza esses nossos ouvintes que constroem conosco toda a programação da noventa e três FM, aqui particularmente, ah, em nome da nossa equipe, eu agradeço a você, o carinho da sua audiência, a confiança e a sua participação no debate noventa e três, Sandra, Deus te abençoe muito, irmãzinha, fica com Jesus. Deus abençoe, é minha gente, é uma questão séria, uma das questões sérias que nós conversamos hoje aqui no nosso debate noventa e três de hoje, sabe por quê? Porque a gente fala sobre todos os assuntos, tem assuntos aí que interessam a todos nós, é necessário que você tenha cuidado, cuide bem da sua filha, cuide bem do seu filho, oriente, acompanhe, dialogue, ensine, porque se nós não fizermos isso, a situação vai ficar extremamente complicada e ainda mais difícil do que já está. Alegria do senhor. Aqui. Pesquisa noventa e três. Vamos ao resultado final da pesquisa noventa e três de hoje, Marcela Bastos. Você costuma deixar a fofoca pra lá ou tenta esclarecer, noventa e um por cento dos ouvintes por telefone dizem que esclarecem. Sessenta e quatro por cento deles no site também esclarecem. Muito obrigado ouvinte pela participação, grande abraço pros nossos ouvintes que nos acompanharam ontem na sessão exclusiva para ouvintes do filme Deus não está morto dois, eu estava lá assistir, nos encontramos lá com muitos ouvintes, olha, uma simpatia, o povo alegre, participando lá de promoções, esse povo ganhou prêmios, além de assistir, além de ter um combo, pipoca, refrigerante, o negócio aqui é bem feito, o ouvinte aqui é é VIP, é especialíssimo, né? Numa sessão absolutamente exclusiva, só os ouvintes da noventa e três estavam lá e eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes com com a gente aqui da da nossa equipe e dizer que o filme é muito bom, filme muito especial, uma mensagem muito especial e nós encontramos com muita gente, encontramos lá também com a Jaciara e o Nicolás que estavam lá e nós eh pudemos conhecê-los lá e bater um papo com a nossa equipe, então um grande abraço pra Jaciara, pro Nicolás e pra toda a sua família que estão acompanhando aqui a noventa e três FM, aqui um ouvinte dizendo, Jotar, eu comprei pra minha mulher e pra minha filha um cilindro de spray de pimenta, olha aí, cuidado aí, apareceu um camarada com o olho avermelhado aí, pode ser que ele tenha sido alvo de um spray de pimenta. O pastor Rafael de Almeida, muito obrigado, querido, forte abraço. Forte abraço, Jotar, eu quero mandar um abraço pro todos os irmãos da igreja Batista Jetssema em Olaria, domingo nós tá, vamos tá pregando a noite sobre a crise e tem uns amigos meus que não são da igreja, tão me ouvindo pela pela rádio da Aliança Brasil, um abraço pra vocês. Obrigado gente, Luciana, muito obrigado a nossa menina da mesa de hoje. Gostaria de agradecer, Jotar, foi muito bom o debate, queria também mandar um abração pro pastor Paulo César, da Igreja Metodista Central Enelopes, a qual faço parte, toda a família metodista, pra pastora Cláudia também e hoje eu tô usando o preto, confederação metodista de mulheres, diga não a violência contra as mulheres. Muito bem, muito bem, pastor Jorge, obrigado querido Jorge Macedo. Muito obrigado JR, Marcela, também pastor Joel Pinheiro de Assembleia de Deus do Forte Miguel Couto, estamos aí hoje, Vitória da Igreja, Vitória Inquisto, pastor Davi, também o nosso irmão José, que é assido, pastor Carlos Jeová Rafa, Josivaldo da Assembleia de Deus de Belfor Roxo e todas as irmãs da União Feminina da Assembleia de Deus de São Francisco, pastor Messias Salvais. Um forte abraço, um beijo no coração. Reverendo Roberto Barnabé, Deus abençoe, querido, sempre. Obrigado JR, tem uma honra poder estar aqui nessa casa, casa muito especial, quero também convidar os irmãos para estarem conosco hoje na primeira igreja de Nazarene Olinda, nós seremos a ministrar uma palavra de fé e agradeço também a presença da companhia bacana do Bispo Reinaldo Ferreira, muito obrigado. Benção pura, nós vamos orar juntos nessa hora, queridos ouvintes e amados debatedores, pastor Rafael vai orar conosco, nós vamos apresentar diante de Deus os temas que nós dialogamos, debatemos hoje, conversamos hoje aqui no debate noventa e três, uma pessoa quando é alvo de fofoca, ela fica marcada, ela sofre, é um negócio complicado e depois que a pessoa fala, cê não consegue mais juntar os cacos daquilo que se quebrou e tem muita gente sofrida hoje por conta disso. Nós vamos orar por aqueles que estão com seus salários atrasados, lutando pra manter em ordem as suas contas, pra honrar os seus compromissos, olha o que tem de trabalhador, trabalhadora, gente séria, gente séria que tá lutando, mas não tá conseguindo, se o salário não entra, não tem como manter as contas em dia e é uma hora de ajustar, de de organizar aquilo que a gente paga, aquilo que a gente não paga, é um tempo de ansiedade, tem gente que não dorme por conta disso, Deus há de nos dar saída e alternativa pra todas essas coisas. Vamos orar também por aqueles que têm sofrido assédio, não só nos transportes públicos, mas em todas as vias, mas lembrando especialmente dessas mulheres, às vezes meninas, menores, que estão sofrendo assédio de homens que não têm caráter, que não têm uma moral ilibada, são pessoas que atacam as pessoas nas ruas, tentando ter um prazer, porque não são competentes suficientes pra terem prazer com as suas esposas ou com pessoas com quem eles têm relacionamento. Nós vamos pedir que Deus dê paz ao coração daquelas que sofreram e tenham a a benção e a graça de esquecerem, de deixar isso pra trás, de não se lembrarem isso, disso, da mesma forma, de saírem dos traumas, de aprenderem a reagir na hora certa, da forma mais leve e tranquila possível. Muita gente sofrendo disso hoje e nós queremos pedir a Deus que abençoe os maridos, os filhos, que ficam indignados, que querem resolver as coisas, há muita inconformação e tristeza nesse assunto. Mas hoje também, sete de abril, cinco anos do massacre de Realengo, nós vamos lembrar daquelas mães, avós, pais, avôs, vamos lembrar daquelas tias, dos irmãos, das irmãs, dos amigos queridos, das igrejas, muitos crentes, muitos crentes foram atingidos. Como eu disse na abertura, eu tive a responsabilidade de pregar num culto ao ar livre quando estava se completando uma semana e foi uma das pregações mais difíceis de toda a minha vida, porque diante de mim estavam ali, pais, mães, irmãos, irmãs, avós, colegas, pessoas que tinham sido atingidas, mas já haviam se recuperado suficiente pra estar ali num lugar como aquele, ao ar livre e foi muito difícil. Cinco anos passou voando pra alguns e pra outros é um tempo que se arrasta em razão da profunda dor que há no coração. Nós vamos pedir ao senhor juntos agora e clamar ao senhor pra que haja consolo do Espírito Santo, que Deus abençoe essas famílias queridas que hoje sofrem ao relembrar, mas podem ter também no dia de hoje o bálsamo através das nossas orações. Senhor, nós colocamos o nosso país diante de ti porque não apenas o nosso estado, mas toda a nossa nação passa por uma grande crise. Senhor Deus, empresas estão fechando, pessoas estão falindo, pessoas estão perdendo o emprego, funcionários públicos não conseguem receber os seus salários. Deus, tem misericórdia do nosso país e sara o nosso país, ó Deus, cura a corrupção na raiz do nosso caráter, desde baixo até em cima. Pai, levanta homens sábios que saibam reorganizar a economia do nosso país de forma que a população seja poupada, Deus, e também reduza a desigualdade, a injustiça social, além da corrupção. Senhor Deus, nós também pedimos que haja leis mais justas no Brasil, porque muitas vezes os inocentes têm sido menos protegidos que os agressores, as mulheres do que os homens que as agridem, os abusados sexualmente, os roubados, as famílias dos assassinados, ó Deus, levanta leis que protejam os justos, reorganiza a nossa nação, pai. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, por aqueles que tiveram o coração ferido por fofoca na igreja, mas também por contenda, mas também por desamor, ó Deus, que eles sejam curados, ó Deus, que encontrem um lugar pra serem curados, ó Deus, e ajuda-nos a nós que dirigimos as igrejas a ter sabedoria pra, ó Deus, tratar do agredido e do agressor, ó Deus, e pra sarar os dois. E, ó Deus, por último e não menos importante, nós pedimos nesse dia em especial por todas as famílias que foram atingidas pelo massacre, aquelas crianças, adolescentes em Realengo, não apenas, especialmente pelos pais, ó Deus, que não há dor maior que perder um filho, consola o coração dele, Senhor Deus. E, Senhor, faz com que a sangria seja estancada no nosso país, ó Deus, que a violência deixa de ser tão corriqueira, ó Deus, a violência diária das balas perdidas, ó Deus, a violência diária dos abusos, os assassinatos, Senhor Deus, o massacre nos choca, ó Deus, mas nós somos um país violento, enxuga esse sangue do nosso país, ó Deus, Sara, nossa nação, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate noventa e três. sim, não, 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 não. E aí Obrigado.